André Pinto Rebouças foi um engenheiro militar, inventor, abolicionista e monarquista brasileiro. Foi exilado junto com a família imperial no período da proclamação da república em 15 de novembro de 1889. Ele passou os seus últimos seis anos trabalhando pelo desenvolvimento de alguns países africanos. E você, é fã de André Rebouças? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E se puder, compartilhe. Vamos juntos abrir a cabeça do brasileiro e mostrar a verdadeira história. O golpe contra a família imperial e a covardia. E aí